Mesmo com o tempo fechado, com os prédios na frente, o sol vai estar lá Mesmo com guerras, com perdas, tão óleo pro topo, o bloco vai estar lá A dinastia continua Gente tá atrapalhando, eu chego improvisando, me amacinho, nego-drama, eu chego aqui esculachando Tá lutando esse ligue? É um kit, não, kit-cat, cordãozinho de lata, de Guarana Black Eu chego fazendo freestyle que não é viagem Representa o sabotage, tá ligado, leque, que você é mó fantoche Aqui é de lata e o seu é do Oroche Então cê tá ligado, leque, escurro, revoluqueado Vim de Brasília pra chocar o mic no seu rato Então se liga, eu ando de skate, tapelando um saco de Oroche, vai lá e tira, canto com eles Aí o melhor, agora só eu vou alêem Vem cá, mama no saco também O cara só sabe gritar e acha que diz assim Se grito, conhece batalha, puta, é MC Aí cê tá em pneu, e aqui cê tá fingindo E não deixa menos pra pagar o bocadinho sorrindo O bagulho é ruim pro doido, eu tô tranquilão Se fosse viado e ia dar batalha, cê ia ser tetra campeão Se liga, eu mando na levada mesmo, trava cheia apesar de uma porrada na tua cara Pode crer, satisfação também, cola com o choice O bagulho é batalha, não é pra cantar, vai do The Voice Então cê tá ligado, te falo na sessão Se você não consegui lá, vai dar bunda no Faustão Então se liga, não tem sujeito Luta é bom, só luta que eu te mato Do meu mesmo jeito, cê tá ligado, cê tá ligado, cê tá ligado, cê tá ligado Se liga, não tá acontecendo, não tá ligado, não tá ligado Segura agora, não tem tudo na minha mão Olha só, aqui parceiro não se afunda Segura o teu dedo enfiando na tua bunda Aí cê tá ligado, o que que você quer falar? Batalhou e com certeza tu vai apanhar Opa, bom, bom, bom Mais dois minutinhos, quatro por quatro, vai Porra, fi Caralho Nóis, aí Nóis, aí Lá, lá, lá Vai Lá, lá Lá, lá Eu te conheço, eu sei que você é soltado Falei do cordão dele, vai querer pegar emprestado Porque é assim que você faz, eu falo pra você aqui, meu rapaz Eu pego emprestado, eu vou além Nem se te emprestar, você vai rimar bem Vergonha muito doido, cristalinha surreal De qualquer jeito, neguinho, você vai rimar mal Aí moleque, você tá passando vergonha, eu acho que exagerou, foi na maconha Então você tá ligado, moleque, se acostuma, você assimila e não assimila, porra nenhuma Eu rimo no que te rimo, é capela, falou de puta, você dá a bunda, trabalhando igual a ela Porra, se eu não acusava que falar, todo supositório fazendo o que eu não dá Porra nenhuma, você é cuzão, e se bater no meu peito de novo, hoje tu volta sem a mão Aí você tá ouvindo, eu quero ir pra você, se quer bater pode vir, porque é que é R.A.P Ah, bater no seu peito é um caralho, tá ligado, meu parceiro, eu chego aqui estraçado Sabe por que eu tô tranquilão, se ele assoprar sem dente, você voa igual a papelão Pode crer, seu otário, vai ficar na fadiga, se ele vai no morro, é joelhada na barriga Então você tá ligado, na violência com o Mike, você é o boliche, pino, eu tô em strike Aí na moral, minha rima é maluca, pode levar minha mão, te chuto, igual é feito de boa Também porque chama esse Pelé, você é viado, deu culpa a ele, por isso não foi a mulher Porra nenhuma, você é retardado, eu ia cantar teu dente, mas eu cheguei atrasado Aí você vai doente, você vai correr, pode bater de pinto que você vai perder Bagulho é doido, eu não tenho dói, eu não quebro nem braço Eu sou o nariz, não sou o portal com a luva do cocó Achei meu redomeu, eu tô levantando, meu parceiro, eu tô ligado, eu chego sem decorar Cala a boca, nego, o drama, seu escroto, se você chegou atrasado, não tem problema Na cotovelada vai outro, então você tá ligado, mas mata mesmo Pois eu quero que se for da você, também se for da você Ele ia te comer, eu tô verdadeiro, chegou a 20 minutos vazado E você deu o cu primeiro, aí meu negócio, vai ser gasto em seu coerente Aí me criou com o mano que só fala do meu dente Tomar no cu? Ah, vai você, você tá ligado, parceiro, você vai morrer Porque parceiro, aqui eu vou me vingar Não consegue criar na rima e vai fazer o quê? Vai me xingar Bagulho é muito lego, tu tá ligado e tu fode no pipoco Eu exagerei na minha cor, eu não sou tararico Lá em crédito você tá fundando essa cor de cabrito Você está as cores do asfalto, tá pelo dedo Lá em Brasília também a gente tem autos Então tá ligado, eu mando na resposta Aí nego, o drama, você não vai ir Vou olhar pra lá e ver a minha conduta Agora só com o mesmo SG Representamos a rua Cusão, aí, eu vou te falar Perdeu, cuzão? Volta lá pro teu lugar Aguenta do peito, né? São grosso, grosso pessoal, sei lá Não, nada não, pessoal não Tem muito pessoal Ficou doido, ficou doido Ficou doido Gostou da rima do freestyle de treca e free Free e treca Nego drama de peré Atenção, pra minha cabeça, que eu ouvi, deu eles Rapaziada Parulho pra quem gostou da rima do freestyle de treca e free Quem vota pra uma, vota pra outro Pelé e Nego drama Pelé e Nego drama Preca e free Pelé e Nego drama para a próxima família Pelé e Nego drama para a próxima fase Foi doido deu, foi doido deu Eu sou pra trás